A gasolina atingiu já aqui nos Estados Unidos o preço mais caro desde 2008, Carla. Muito obrigada, Heloísa Villela, trazendo as notícias aí dessa sanção do petróleo russo anunciada hoje pelo presidente Joe Biden. Obrigada, uma ótima tarde. E o Visão CNN dessa terça-feira termina aqui hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então eu quero dar parabéns a todas nós, a você também, mulher, que está me assistindo, nós que enfrentamos tantas barreiras diariamente, né, e apesar das vitórias e dos avanços dos últimos anos, seguimos ali lutando contra o preconceito, contra a violência, contra a desigualdade. Vou chamar também minha colega Roberta Russo para me despedir. Feliz Dia da Mulher, Roberta, para você. Feliz Dia da Mulher, Carla, para você, para toda a nossa equipe aqui da CNN, formada por tantas mulheres aqui do Visão CNN também, para as mulheres que estão com a gente aqui no Visão, para todas que estão na Ucrânia também refugiadas, que a gente siga juntas com resiliência, com coragem, sempre apoiando e elevando outras mulheres em todas as lutas também, Carla. É isso, e a gente passa a bola agora para a nossa querida Daniela Lima, essa mulher que é uma força da natureza, essa jornalista corajosa, incrível, que eu tive o privilégio de conhecer aqui na CNN, entre outras mulheres maravilhosas. Querida Dani, um Feliz Dia da Mulher para você também. Para nós, querida, a sorte é toda minha de ter vocês ao lado nessa caminhada, como professoras, como parceiras, como amigas. Muitíssimo obrigada, bom descanso para vocês nesse dia 8 de março. Bom trabalho. Bom, gente...